Tire o carro daqui agora Não é porque você está armado que você manda em alguma coisa Tire este carro daqui agora Então tire o carro daqui agora Faz o favor de tirar o carro daqui agora Faz o favor de tirar o carro daqui agora A placa está montada A companhia vai ser... Grande esmerda Grande esmerda Claro Só que o nosso é a placa ali ó Abre o chão Eu estou mandando o prêmio para encostar e o chão em toda a área Espera aí pelo cheiro da parte aí Porque o filme se esse também tá vendo? Parar e estacionar é diferente Parar é uma coisa, estacionar é uma Você também não pode parar aí Você também não pode parar aí Ja, olha parte Beleza Não tem que tirar o carro da parte É que a gente não pode parar mesmo De frente De frente De frente Ele vai fazer um posto em Ptelém Vou fazer um posto em Ptelém Depois do barco da Ptelém Depois do barco da Ptelém